E aí Ivan! Boa conversa! Cuidado! Climba o bairro e encontre o apartamento de Ted. Olá amiguinhos! Bem vindos ao Zig Zag! Super mega like! Subscreve! Ativa se não! Jorge o Curioso! Este jogo está melhor do que eu estava a pensar! Link na descrição! Subscreva! Ativa se não! Para não perderes nadão! Parece que algumas daquelas... Destas... Plataformas... Ok! Eu tenho que ir para aquela escada! Link na descrição! Bora! 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 Isso! Agora vamos ativar aqui! O jogo está bem fixe! O jogo é de 2006 pelo menos... O filme do Jorge o Curioso... Foi em 2006! Portanto penso que este seja igual! Temos de encontrar o apartamento... Do outro maluco! Do outro maluco! E eu não sei onde é que poderá ser! Tu sabes! Estou na descrição! Ponto! Ah! Jesus! Bora lá! Vale a pena jogar isto! Gráficos muito fixos para a altura! E agora aqui a puxar no emulador... Em 4K... Em 4K... Ainda está mais fixe! Ainda não se fazem jogos assim, caraças! Ainda não se fazem jogos assim, caraças! Jogos que a malta curtia de jogar... Ganhamos um item... Ganhamos um... Ganhamos um... Ganhamos um... Um... Ok... Vamos entrar na casa... Do Ted! Não é? É o Ted! Oh! Entramos na casinha do Ted! Não! Bora lá! A gente não vai parar aqui! Não é? Senão... Fica... Super mega pequeno! Portanto... Tu neste bocadinho aproveita para subscrever e ativar o sinão para não perderes nada! Um link na descrição com tudo! Um... Fico! Fico! Meu pedaço azul? Não! Não, não, não! Isso não pode ser a mesma pedaço... Oh! É a mesma pedaço! E a mesma monstro! Espera... Você me seguiu todo o caminho de África? Para jogar em Peekaboo? Não, não, não! Eu não quero jogar em Peekaboo! Abre-se, 710B! Novo jogo, novo jogo, escondidão e procuram! Ok, estive aí! Bom monstro! Interagir com os objetos curiosos O que foi isso? Eu não ouvi nada! Ok, Pat! Ei, Pat! Eu sei que você está lá! Abre a porta agora! Você ouviu o som? Você está trabalhando muito duro. Você está imaginando coisas. Quando eu tenho a porta aberta, você vai para o Pound e o 710B vai ser evitado! Vamos, vamos... Podemos ir para cima, já vi. Mas vamos primeiro ligar a água! Hum... Pigeões! Outro, talvez. Definitivamente, não no bairro. Não, espere! Não vá lá! Vem lá! Com as pássias, pássias ou pássias! Pegue a ídolo e encontre uma forma fora do pássaro. Ah! Ou por aqui! Ou por aqui! Não! É por ali! É por ali, pois! Ok, vamos baixar! Já me escapai! Find a way out of the apartment. É por aqui! Tem que estar por aqui em algum lugar. Pegue a ídolo no final da sala. Não deixe Ivan te ver! É por aqui! Por aqui, podemos passar! Boa! Esses gráficos estão mesmo limpinhos! Estão mesmo fixos! O esmoleador está a trabalhar muito bem! Ah! 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 Não! Pode estar por aqui em algum lugar! Alguém vai ser evitado por isso. E o cheiro de um animal que está perto. O que é que tem que fazer? É o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Agora as portas fecharam-se. Tipo mesmo esta. Fechou-se. Alguém estará fugido por isto. Ah, boa! Estava aqui uma entrada. Onde está a música? Onde está a música? Onde está a música? Onde está a música? Um caminho abaixo da outra對吧, e encontrar a gravação da música. Ok. Acender o candeeiro. Acender este candeeiro. Todas as coisas que a gente não sabe. Tipo coisas esquisitas. Só que ele chama Jorge o Curioso. Aí a televisão vai ser do caraças. Aí não apanha nada. Mais uma casa de banho. Ali há bananas e eu também não quero bananas. Tenho a barriga cheia agora. Parece que aqui não há mais nada. Ah, mas isto é outra passagem. Gavetas para abrir. Lixo para mexer. Como é que eu vou para ali? Por que é que ele não chegou lá? Ok, agora cheguei. Ok, já estamos a subir para outra pista. Vá para a barriga. Vá para a barriga. Ok, vamos ao roupeiro aqui. Ok, vamos ao roupeiro aqui. Oh, olá lá, pequena garota. Talvez você possa me ajudar. Eu perdi algumas das minhas pinturas. Ah, se o meu aluno descobre, ele vai estar tão louco por mim. Você pode me ajudar? Se você encontrar um pincel, traga-a para a minha cartão. Ha, obrigado. Ajuda o pintor a encontrar os seus pintores. Ajuda o pintor a encontrar os seus pintores. Ajuda, as cosas. Ajuda o pintores para o pintores. Ajuda como os seus pintores. E, não dá pra ver, nunca. Ajuda como os seus pintores são os meus qu nossos pintores. Ajuda como os seus pintores. Agora a disfarçar a menina o gajo não vê Oh, isso é ótimo! Só dois mais! Temos de encontrar mais dois! A cabeça deve estar perto A cabeça deve estar perto Pega a pintura antes que o timer saiba E a ideia de que você é um monstro A conta de pincel Pai! O que a pincel está aqui? Tá ali O que a pincel está aqui? O que? O que a pincel está aqui recentemente? Take the paintbrush to the painter's card. Foi por pouco. Faltava-te 6 segundos. Head must be. Aquarium. Here pet pet pet. Pintel. Talvez... Head must be hiding here. You are good at this. We only need to find one more. Out of the way ugly little girl. I must find pet. Find the paintbrush before the timer runs out. And Ivan discovers that you are a monkey. Pet came into this apartment. I know it. Smells like pet was here recently. Take the paintbrush to the painter's card. Maybe... Maybe... Head must be hiding here. Here. How many things... To instigate. Here pet pet pet. Heeeel pet pet pet. Okay, bora, vamos lá por pincel. Great! That's the last of them! Thanks for all your help. Bom, eu acho que melhor vou pegar este carro para cima, para que eu possa começar no lugar de Miss Plushbottoms. Mas é por ali ou não? Eu acho que é por ali. Bubble Trouble Quênus as unió Se viços ali Forma jo Nasci ali Se viços ali Ah, é lá em cima também. Caracas, eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto. Foga no jurnani Se formar jo Ok Quênus as unió Se viços ali Forma jo Ascii ali Se viços ali Round 2 Zé Zé Unió Faltam 2 Faltam 2 Faltam 2 Faltam 3 Este tipo deve ser 3 Faltam 2 Faltam 5 Faltam 2 Não. Ok. Stage completo. Haha. Super mega like. Subscreves. Se não para não perder. Não. Obrigado por estares aí. Fiii. Fiii.